Opa, 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 dá licença moça DJ Pernambuco vai sarrando o garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba E aí WM? Seu bumbum balança, então joga essa porra Que toma, 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 toma Vai, vai, toma, 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 toma Manda pra ela, J.R. Seu bumbum balança, então joga essa porra Que toma, 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 toma e toma Tô devagar essa parada aí, tem que ser mais forte Tem que ser mais potente Deu bumbum balança, então joga essa porra Que toma, 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 toma e toma, toma, toma Tô bumbum balança, então joga essa porra Que toma, 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 vai dar nada Toma, 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 toma Enrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba E aí WMB? Seu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bumbum toma, bumbum toma Vai, vai, toma, toma Bumbum toma, bumbum toma Bumbum, bumbum Banda pra ela, GR Seu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bumbum toma, bumbum toma, toma, toma Tô devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Seu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bumbum toma, bumbum toma, toma Tome, toma, toma, toma Bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bumbum toma, bumbum toma, vai, 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 vai WMB, tá na vibe? Tô não, B, isso é só você que tá bobinho Bumbum toma, bumbum toma, vai, 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 vai Obrigado.